A Europa num minuto. Europa direto dos Açores. O último eurobarómetro indica que 77% dos europeus inquiridos e 68% dos portugueses consideram que ter o euro é uma coisa positiva para a União Europeia. Além disso, os resultados mostram um elevado nível de apoio ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o instrumento no cerne do Next Generation EU. 70% em Portugal e 75% em toda a Europa concordam com a ideia de um plano de recuperação que apoie todos os Estados-membros, desde que realizem investimentos e reformas ecológicos, digitais e sociais. Os resultados mostram igualmente um forte apoio ao Shure, um instrumento de 100 mil milhões de euros concebido para proteger postos de trabalho e rendimentos afetados pela pandemia. O inquérito incluiu questões relacionadas com as moedas e notas. 64% são a favor da abolição das moedas de 1 e 2 cêntimos, refletindo um nível elevado e estável de apoio, com percentagens superiores a 50% em todos os países da área do euro e uma porcentagem de 57% em Portugal. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Ligue 008 0071111 Ligue 008 0071111 Ligue 0081111 Ligue 0081111 Ligue 0081111 Ligue 0081111 Ligue 0081111 Ligue 0081111